A transação foi feita na sede do BTG Pactual em São Paulo, que confirmou em nota a compra fechada por 450 milhões de reais. Com o acordo, a instituição passa a deter 37,64% do pan-americano. O apresentador Silvio Santos não terá mais nenhuma participação no banco. Não tenho mais nenhuma responsabilidade com o banco, isso me deixa muito feliz, porque todos vocês que confiaram no banco, que depositaram no banco, ninguém teve prejuízo. Agora eu estou livre, a televisão que vocês queriam comprar, alguém queria comprar, não está mais à venda. A GQT também não está mais à venda, as lojas do presiário do baú não estão mais à venda, a única coisa que foi vendida foi o banco. Ainda de acordo com a nota do BTG Pactual, a Caixa Econômica Federal manterá sua participação no banco. Os 700 milhões da Caixa, o dinheiro onde foi parar? Não tenho a mínima ideia. Isso aí você tem que conversar com os advogados do banco. Será feita ainda uma oferta pública de aquisição de ações aos acionistas minoritários, nas mesmas condições oferecidas a Silvio Santos, pelo preço de R$ 4,89 por ação. As irregularidades do banco pan-americano teriam começado em 2006. Há indícios de fraudes em operações com cartões de crédito, CDB e nos registros das vendas das carteiras de crédito, feitas a outras instituições financeiras. Ao deixar de registrar corretamente a venda dessas carteiras, o pan-americano teria inflado seu balanço. Com isso, o lançamento das ações do pan-americano na Bolsa de Valores, em 2007, tornou-se um sucesso e o banco conseguiu vender o equivalente a R$ 679 milhões em ações. Em 2009, o pan-americano vendeu 49% do seu capital votante, a Caixa Econômica Federal, por R$ 739 milhões. Em setembro do ano passado, quando as irregularidades vieram à tona, o Banco Central estimou o rombo do pan-americano em R$ 2,5 bilhões e intermediou as negociações com o Fundo Garantidor de Crédito. Mas, na semana passada, informações divulgadas pela imprensa apontaram um rombo ainda maior, R$ 4 bilhões. Desta vez, o Banco Central teria exigido que o banco pan-americano fosse vendido. O empresário reconheceu que o banco foi mal administrado, o que resultou na dívida bilionária do pan-americano, e afirmou que, a partir de agora, a instituição será administrada por quem entende do assunto. O Banco Pactual agora vai tomar conta do banco e eu tenho certeza que a administração será perfeita. Eu estive conhecendo os diretores do Pactual. São pessoas que têm conhecimento de banco e tudo leva a crer que as ações do Banco Pan-americano, quem comprou, vão subir. Não vendam, porque as ações vão subir. Esse pessoal aqui do Pactual, eles realmente têm um bom direcionamento, eles têm muita experiência.